E os juros do cartão de crédito atingiram no mês passado a maior média em 13 anos. Deixar de pagar a fatura é a pior escolha do consumidor. Não faça isso para evitar se afundar nessa dívida que não acaba nunca. É bom saber por que ela é tão cara e entender que é possível manobrar o dinheiro para pagar menos na hora do aperto. Comprar com cartão é bom. Parcelar ajuda. Só tem uma coisa que não pode. Deixar de pagar a fatura. Cartão de crédito não deveria se chamar cartão de crédito. Deveria se chamar cartão de despesa. Ou seja, é para você fazer pagamento. Não é financiamento. A pior situação é entrar no rotativo do cartão de crédito. 451% ao ano. Por que juros tão altos? Para chegar nesse nível, os bancos e operadoras de crédito levam em conta os custos de operação, os impostos que pagam, o lucro e somam com o fator principal, o risco de não receber. Hoje, a inadimplência no pagamento do cartão está na casa dos 40%. No caso de instituições financeiras, onde assim, ligadas a empresas, você tem o depósito compulsório, que no Brasil é muito alto. É um dinheiro que os bancos, por exemplo, têm que reter no Banco Central. No Brasil, ele varia de 45% a 65%, ou seja, acima da metade. Ou seja, tudo que é depositado no banco, fica retido no Banco Central. Em outros países, por exemplo, essa taxa é de 3%, 4%. Tão fácil quanto ter e usar o cartão é deixar de pagar. Para se ter ideia do que significam esses números para o bolso do consumidor, se uma fatura de cartão de crédito de R$ 1.000 não for paga, em cinco meses o valor dobrará. Em oito meses, a dívida será três vezes maior. E em um ano, a conta que era de R$ 1.000 passará dos R$ 5.500. A Fátima usou cartão para tudo. Além da facilidade de parcelamento, ela também controla todos os gastos. Se você saber usar, é tudo de bom. Se você não saber usar, é tudo de ruim. Paulo é bancário e segue sempre a recomendação. Se falta dinheiro, é melhor pegar outro tipo de empréstimo. Pagar juros de cartão? Não. Pagamento integral. Se tiver que parcelar, pega um empréstimo, um crédito pessoal com a taxa mais baixa, que é o caminho. Pagamento mínimo? Nem pensar.